Música Pensei que o nosso amor não morria Me enganei, foi todo um sonho, acordei Lutei pra conseguir um dia o seu amor Sofri a esperança de viver feliz Pensei que o nosso amor não morria Me enganei, foi todo um sonho, acordei Ser feliz, ter alguém, muito amor, sem preguiça Mas você só mentiu, e agora tão sozinho Não sei aonde irei, talvez Encontre alguém em meu caminho Alguém Que possa dar-me um pouco de dano E então Não lembrarei mais do seu nome Procurarei para ser feliz Quem vive que seja feliz Lá, 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 Eu tenho um sonho, eu acordei Amém